Olha aqui, filmagem de cima. Eu vou descer ali, já, já, nesse tobogã. Primeiro eu desço com você e depois eu desço. Uma delícia o lugar. Olha os dois sentados ali, ó. Papai e mamãe do meu amor ali sentado ali. Os sogros. Dá um tchauzinho, amor, para a câmera. Clube Águas Finas. Estão muito bonitos. Um giro para vocês verem. E hoje também está tranquilo, pouca gente. Está tranquilo. Quarta-feira de cinza, gente. Em plena quarta-feira de cinza a gente aqui nessa maravilha. Pouca gente, tudo tranquilo. Aqui tem... Eu acho que é álcool, né? É, álcool em gel, ó. Tem álcool aqui, amor. Se quiser passar. visitem, gente. Clube Águas Finas. Está certo. Tem mais gente ali. Ali é piscininha das crianças. O escorregador das crianças. O escorregador das crianças. Tudo de bola. Tirar foto, Mariana? É, tirar foto, filmar, né? Tem muito batendo aqui. Muito degrau, né? Tem muito batendo aqui. Para a pessoa cair. Clube Águas Finas, né? Criança. Criança. Está criança aqui, né? Está ali, né? É. Então lá embaixo tem mesa de brincadeira. Mesa de brincadeira mesmo. É tudo... Vamos tomar banho, vamos, meu amor. Olha a bica aqui, gente. Que maravilha. Uma delícia. Vou filmar aqui do cima para vocês verem. Lugar muito gostoso. No meio da mata, ó. Clube Águas Finas. Essa é a piscina, uma funda aqui, né? Não. Qual é a funda ou não? É a da em cima. Ah, tá. Olha o escorregador como é que desce. Ai, meu amor. Será que eu tenho coragem de tirar tudo? Não, não. Não é devagarinho, ó. Manda o seu Messias para o mar. Olha o buraco, né? A gente descendo. O garoto não tem coragem não, né? Manda assim. Deixa a Maira. Ela não tem uma galinha. É o que eu tenho para ver. As escadas. Outra parte, aqui é a parte de cima. Mais piscina. Chegada. Essa aí tá enchendo ainda. Aquela é a funda, né? É, essa aí. Dois metros. Dois metros de profundidade. Uma funda ou garota. vai solucionar a maçã. Dá um giro aqui. Vem lá. Um para. Vem lá. Vem lá. Não. Porckeir. Sem shrimë. Tem была só aqui. Vamos eu ver aqui. o Taquivatis é um trajeto. Obrigado.